Oi pessoal, eu sou professora Cris Goieiro de Língua Portuguesa e Redação. Estou aqui hoje para falar uma dica sobre a prova de redação do Enem, ok? Bom, qual é o esquema da prova de redação? Sempre tese na introdução, desenvolvimento dessa tese e a proposta de intervenção na conclusão. A proposta de intervenção é uma característica da prova do Enem, vocês não podem esquecer. Uma outra característica importante nesta prova é a questão de não ferir os direitos humanos. Mas vamos para a proposta de intervenção, ok? Como é que eu faço essa proposta de intervenção? A proposta de intervenção, ela tem que ser bem marcada na conclusão. De que forma eu faço isso? Usa uma oração subordinada subjetiva. O que é isso, né? Vamos lá então. Por exemplo, é necessário que, ó, sempre usando uma oração principal e uma subordinada subjetiva, subjetiva. É necessário que, e aí vem a tua proposta de intervenção. Por que que a gente pede que o aluno marque essa proposta de intervenção? Porque às vezes a gente acha que colocou a proposta e não colocou. Usando uma oração principal seguida de uma subjetiva, convém que, é necessário que, é preciso que, fica clara a tua proposta de intervenção, ok? Além disso, vamos pensar em quem nós vamos responsabilizar para essa proposta. Quem podemos responsabilizar? O Estado, a sociedade, a escola, a mídia, sempre pensando numa ação concreta para solucionar esse problema. Que problema é esse que eu estou falando? A prova do Enem, ela funciona dessa forma. Nós temos o tema, que é a frase principal, aí nós temos logo em seguida a fundamentação dessa tese, que é o tema, e um problema que, se não houver esse problema na prova, nós vamos sugerir um problema. O Enem espera que o aluno seja capaz de solucionar um problema, tanto dentro da escola, como fora da escola na realidade. Por isso, é fundamental que a gente faça um problema, que a gente transforme essa tese em um problema e que a gente dê essa proposta de intervenção. Essa proposta, além de ser uma proposta concreta, ela pode também ser uma proposta de conscientização. Só cuida para não usar as frases prontas, tá certo? A prova do Enem é bem tranquila, no mínimo sete linhas, no máximo trinta linhas, cuidado o número de linhas, porque zera a redação e, de resto, geralmente é um tema que é abordado na atualidade, um tema social que o Enem aborda, ok? Boa prova para vocês e até lá. Tchau, tchau! E aí